o dinheiro sumindo na infinite pay três dicas galera para você que viu dinheiro sumir desaparecer aí da infinite pay fez as vendas eu acho infinite bem maravilhosa principalmente a máquina dela demora muito é de descarregar mas ela dá uns gromogô né ali tipo tem vez que o pix falha e vai o cliente paga sai da conta do cliente não chega na sua depois é que chega então essas coisinhas atrapalha e hoje a gente vai trazer três dicas aqui para quem viu o dinheiro sumir ou teve problema para receber primeira dica eu já fiz um vídeo falando sobre isso é se você deve instituições outros bancos tipo mercado pago é e outros bancos essa infinite pay ela tá descontando né dinheiro ali dado da sua conta para pagar essas instituições algum contrato que a gente acaba assinando eu aceitando algum termo aí que tá aquela lista miúscula né teve muita gente que tava devendo no mercado pago partiu para o infinite pay fez uma venda quando pensa que não dinheiro puf pra lá é a primeira dica do dinheiro sumir outra coisa galera se seu dinheiro é se você não deve a nenhuma instituição tá ok e seu dinheiro tá assumindo vai lá galera na opção vendas né tem aqui ó a receber minhas vendas de hoje para receber amanhã e aqui pro lado eu vou arrastar tem aqui o recebimentos futuros você pode ter vendido no link de pagamento seu dinheiro pode estar aqui recebimentos futuros que também tá dando problema que é pra ficar embolando ali né é pagando parcelado ou seja se dividiu em cinco ele vai te pagar também cinco e outra dica é a terceira dica nessa já foi a segunda primeira foi descontando dinheiro para instituições outras instituição a segunda é pode estar aqui nos recebimentos futuros ea terceira é que ainda pode estar no recebimento futuros quando você faz a venda no uiu o uiu não se dividiu é passou cartão e dividiu no infinite pay ele paga também parcelado para vocês então galera essa dica de hoje fica com deus e até o próximo vídeo